Bom, mas a gente vai começar bem na hora de hoje, indo direto para Poços e Caldas, em Minas Gerais. É num lar para idosas lá da cidade que surgiu uma iniciativa assim, muito interessante. Elas assistiram a um documentário sobre como envelhecer bem em um asilo. E depois enviaram mensagens para todos nós, com o que elas acreditam ser essencial para se viver mais, para se viver melhor. Então, presta atenção nesses conselhos. O mundo tem jeito! Olá, meu nome é Laura, eu sou assistente social. Atualmente trabalho no Asilo São Vicente de Paulo, Associação das Dambas de Caridade de Poços e Caldas, Minas Gerais. E lá eu desenvolvo um projeto de intervenção chamado Tela de Cinema. O projeto Tela de Cinema tem o objetivo de abrir um espaço de discussão sobre os temas relacionados à terceira idade. E isso através da exibição de vídeos, filmes, documentários e até mesmo desenhos. Os idosos assistem a tudo atentamente. E recentemente eu passei um documentário para as idosas chamado Feliz Idade. E neste documentário, idosos que moram em instituições asilares falaram sobre como é o seu dia a dia nessas instituições. E no final deste documentário, as idosas passaram conselhos. O documentário Feliz Idade trata dos desafios do envelhecimento para pessoas que vivem dentro de asilos. Façam o idoso trabalhar, idoso parado, ele cria língua. Eu já tive 14 maridos, já casei 14 meses. A gente tem um colega, um companheiro, para a gente conversar, para a gente viver junto, todo dia, com amor, com carinho. Com meu pai, tomo, me enxugo todo dia, meu corpo, tomo um banho de creme, de óleo nas pernas, nos braços, passo no rosto, passo patãozinho, penteio meu cabelo. E vou pintar meu cabelo se você manda, a tinta já está aí. Eu promovi uma roda de conversa com as idosas e nós decidimos que as idosas também mandassem conselhos para as pessoas. E foi a partir daí que os conselhos surgiram. E aí estão alguns dos conselhos. A dona Diomar diz que é preciso tomar água. Já a dona Jacira destaca a importância de ter uma devoção. O conselho da dona Maria, de 101 anos, é ler a Bíblia. Já a Clarice acha importante ter uma profissão. Dona Deusolina ter diálogo entre os familiares. Dona Madalena destaca o cuidado com a natureza. Dona Danuta diz que é importante viajar para viver bem. Já a dona Venina falou sobre honestidade. A dona Tereza sobre os estudos. E a dona Benedita garante que para viver bem e bastante, basta não se casar. Já o mundo inteiro acabou. Graças a Deus. Um beijo para todos vocês, o mundo inteiro. É, gente, você viu que o mundo tem jeito, né? Esses conselhos são preciosos. Conselhos de pessoas que têm, você viu, uma experiência de vida fantástica. Olha a experiência dessas mulheres. Agora, o conselho da dona Benedita, aqui entre nós, me chamou a atenção. Você viu o que ela falou aí? Não. Ela disse que para viver bem e com qualidade de vida, basta não se casar. É? Ela falou que quer viver bem e qualidade de vida? Não, não casa. Já outra senhora que apareceu no documentário disse o seguinte. Que se casou 14 vezes. O demorou... Não, eu fiquei confusso. Não, eu sabia que ia sobrar para mim. Para, para, para. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está com a gente e todo mundo que acompanha esses conselhos. Não, eu estou aqui preocupado. É o seguinte, a dona Bendita falou que se você quer ser feliz, viver um bom tempo na sua vida, não casa. Aí a outra senhora falou, não, eu casei 14 vezes, a gente tem que amar mesmo. É, você se casou, né? Eu tô confuso, tô confuso. E você agora? Você não se casou ainda, você pode tomar esses dois caminhos. Você pode não se casar e ser feliz eternamente? Eu sou feliz sozinha. Eu pode se casar. Agora eu quero testar o casamento. Ah, mudou, mudou, mudou a história. Então você quer testar o casamento. Pra você seria importante casar pelo menos uma vez. É, não 14, né? E aí depois se der certo aí, para. 14 vezes, gente, tô impactada. E ela casou 14 vezes e está feliz com os casamentos. Então, gente. Que coisa linda, né? Gostei. Que coisa linda. E a outra não se casou e acha que tá legal. Eu não sei, dona Bendita, aqui entre nós, viu? Sei não, hein? Isso aí eu acho pra ficar com essa aí de não casar, eu acho, eu acho. Ah, não. Mas manda teus abraços aí. Para, para, para. Quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pra dona Josefa, lá de Sossimbra Fernandes. É a Josefa Marques. Era super fã da gente. Olha só. Fiquei sabendo que ela não perde um programa. De Sossimbra. Sossimbra. É parente. Não, eu não conheço a dona Josefa. Não conhece? Não, não conheço. É a única moradora que ela não conhece lá. É a senhora. Dona Josefa, um beijão pra senhora. Eu tenho ela no Facebook. 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 Eu tenho ela no Facebook.